Marcelo Mendes A pegada é diferente Essa é pra tocar no seu coração Marcelo Mendes Jotinha Divulgações Moral do Youtube Fico olhando as estrelas Imaginando onde você está Eu queria ser um cometa Pra rasgar o céu Até te encontrar Faria tudo diferente Só pra ter você de novo aqui Só você que me completa Vem dizer Que vai Volta pra mim Sem você não sei viver Vem me amar Tudo me lembrar você Eu só sei te amar Sem você não sei viver Vem me amar Tudo me lembrar você Eu só sei te amar Tira do nosso coração Marcelo Mendes A pegada é diferente É pra tocar seu coração Fico olhando as estrelas Imaginando onde você está Eu queria ser um cometa Eu queria ser um cometa Pra rasgar o céu Até te encontrar Faria tudo diferente Só pra ter você de novo aqui Só você que me completa Só você que me completa Vem dizer Vem dizer Que vai Volta pra mim Sem você não sei viver Vem me amar Tudo me lembrar você Tudo me lembrar você Tudo me lembrar você Eu só sei te amar E sem você não sei viver Vem, 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 vem Vem me amar Tudo me lembrar você Eu só sei te amar Pra apaixonar Pra apaixonar seu coração Marcelo Mendes A pegada é diferente E chama no salinho, menino Essa aqui é da maldade, viu? Eu já não aguento mais essa situação Você só me vê como uma opção Fala que me ama, mas está com ele Faz amor comigo, mas não larga dele Você tá pensando que eu não tenho sentimento Você só me vê como um passatempo Desculpa, mas seu tempo agora acabou Eu vou contar pra ele quem eu sou Eu sou Eu sou a manicure dela Contato da agenda com o nome de Marcela Eu sou a amiga da amiga dela Que te deixa em casa e vai dormir na casa dela Eu sou a manicure dela Contato da agenda com o nome da amiga dela Cuidado com a saídinha dessa menina, viu? Não se confunda não, menina Não se confunda não, menina Que é diferente Eu já não aguento mais essa situação Você só me vê como uma opção Fala que me ama, mas está com ele Fala que me ama, mas está com ele Faz amor comigo, mas não larga dele Contato da agenda com o nome de Marcela Eu sou a amiga da amiga dela Que te deixa em casa e vai dormir na casa dela Yeah Faz amor me, Jesus Marcelo Mendes Se divertir Ninguém fica parado não Aqui é pura alegria, é pura diversão Marcelo Mendes é show, Marcelo Mendes é show É show Marcelo Mendes é show, Marcelo Mendes é show Eita sucesso menino, a pegada é diferente papai Não se confunda não Se liga no meu som aí Se bora chega vem pra cá dançar, se divertir Se divertir Ninguém fica parado não Aqui é pura alegria, é pura diversão Marcelo Mendes é show, Marcelo Mendes é show 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 É show É show, é show É show, é show E tu me forró Tu me forró E tu me forró Marcelo Mendes é show, Marcelo Mendes é show, Marcelo Mendes é show, Marcelo Mendes é show e eu vou racer Essa mulher tá me deixando louco Tá bagunçando a minha cabeça Mas eu não vou cair nesse teu jogo Esqueça o meu nome e desapareça Você não vale nada, tente me entender Tô indisponível pra você Meu coração não te pertence mais Adeus, bye bye Você não vale nada, tente me entender Tô indisponível pra você Meu coração não te pertence mais Adeus, bye bye Mulher bandida, mulher safada Você não vale nada Mulher bandida 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 Você não vale nada Mas tô te querendo Essa mulher tá me deixando louco Tá bagunçando a minha cabeça Mas eu não vou cair nesse teu jogo Esqueça o meu nome e desapareça Você não vale nada, tente me entender Tô indisponível pra você Meu coração não te pertence mais Adeus, bye bye Você não vale nada, tente me entender Tô indisponível pra você Meu coração não te pertence mais Adeus, bye bye Mulher bandida, mulher safada Você não vale nada 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 Marcelo Mendes A pegada diferente Essa é pra quem tá sofrendo Tomando cachaça no boteco E tá fingindo que tá tudo bem Marcelo Mendes A pegada diferente, irmão Eu fui que disse que tá tudo bem Que eu não tô entrando na cachaça Quem falou que eu já te esqueci Da minha vida e se não sabe nada Assim como você tenta superar Assim como você tenta não lembrar Eu tô me enganando assim do mesmo jeito Criando essa mentira dentro do meu peito Vem buscar o que é seu Seu coração é meu Meu coração é teu O meu abraço é o seu lugar Vem buscar o que é seu Seu coração é meu Meu coração é teu O meu abraço é o seu lugar Eu fui que disse que tá tudo bem Que eu não tô entrando na cachaça Quem falou que eu já te esqueci Da minha vida e se não sabe nada Da minha vida e se não sabe nada Assim como você tenta superar Assim como você tenta não lembrar Eu tô me enganando assim do mesmo jeito Criando essa mentira dentro do meu peito Vem buscar o que é seu Seu coração é meu Seu coração é meu Meu coração é teu O meu abraço é o seu lugar Vem buscar o que é seu Vem buscar o que é seu Seu coração é meu Meu coração é teu O meu abraço é o seu lugar O meu abraço é o seu lugar Marcelo Mendes A pegada diferente Esse som vai invadir a sua mente É pra tocar no barandão Bola, jeicinho Vamos junto, meu patrão Que swing é esse que tá mexendo com as meninas? Que swing é esse que tá mexendo com as meninas? Eu tô de pinipina Mas que swing é esse que tá mexendo com as meninas? É o tal de pinipina E pina, 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 e pina essa rabeta Empina, empina, empina essa rabeta Empina, 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 empina essa rabeta Empina, 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 empina essa rabeta Estourou papai, essa vai tocar nos paredão do menino Isso é Marcelo Mengues, a pegada é diferente Que swing é esse que tá mexendo com as menina Que swing é esse que tá mexendo com as menina É o tal de empina, 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 empina Mas que swing é esse que tá mexendo com as menina Que swing é esse que tá mexendo com as menina É o tal de pina e pina, e pina e pina, e pina e pina e pina, e pina e pina, e pina e pina essa rabeta E pina e pina e pina essa rabeta E pina e pina e pina e pina essa rabeta E pina e pina e pina e pina essa rabeta E pina e pina e pina essa rabeta Ipinipinipinipinipinipina sa habitat Show Manga Soe Bota a mão no paredão e vai jogando o rabetão O rabetão, o rabetão Bota a mão no paredão e vai jogando o rabetão O rabetão, o rabetão Marcelo Mendes A pegada é diferente E uma ferreira divulgações Esse é moral Tá tudo preparado, paredão já tá ligado Tá todo mundo doido, tudo querendo dançar Tem mulher solteira chegando pra todo lado Meu paredão ligado, vai voltando pra atorar Tá tudo preparado, paredão já tá ligado Tá todo mundo doido, tudo querendo dançar Tem mulher solteira chegando pra todo lado Meu paredão ligado, vai voltando pra atorar Bota a mão no paredão e vai jogando o rabetão O rabetão, o rabetão Bota a mão no paredão e vai jogando o rabetão O rabetão, o rabetão, bota a mão no paredão e vai jogando o rabetão O rabetão, o rabetão, bota a mão no paredão e vai jogando o rabetão O rabetão, o rabetão NS Produtora gravando tudo ao vivo papai A pegada é diferente Tá tudo preparado, o paredão já tá ligado Tá todo mundo doido, tudo querendo dançar Tem mulher solteira chegando pra todo lado Meu paredão ligado, vai voltando pra torar Tá tudo preparado, o paredão já tá ligado Tá todo mundo doido, tudo querendo dançar Tem mulher solteira chegando pra todo lado Meu paredão ligado, vai voltando pra torar Bota a mão no paredão e vai jogando o rabetão O rabetão, o rabetão Bota a mão no paredão e vai jogando o rabetão O rabetão, o rabetão, bota a mão no paredão e vai jogando o rabetão O rabetão, o rabetão, bota a mão no paredão e vai jogando o rabetão O rabetão, o rabetão, bota a mão no paredão e vai jogando o rabetão O rabetão, o rabetão, bota a mão no paredão e vai jogando o rabetão O rabetão, o rabetão Não se confunda não, menina, essa aqui é diferente Marcelo Mendes Transcrição e Legendas Pedro Negri